É tudo uma questão de você permitir, receba. Permitir é simplesmente a ausência de vibrações negativas, e a dúvida é uma vibração negativa. Permitir é o mais importante dos três passos do processo de atração consciente, que são o desejar, o acreditar e, por último, permitir. Você sabe que está permitindo algo quando se ouve dizer coisas como Ah, que alívio! Sabe, talvez eu possa ter isso. Agora isso parece possível. Em todas as três expressões citadas anteriormente, o que está efetivamente sendo descrito é o sentimento que você experimenta quando a vibração negativa é eliminada. Quanto mais depressa a sua resistência à dúvida for removida, mais depressa o seu desejo poderá se realizar. Em outras palavras, a rapidez com que a lei da atração manifesta o seu desejo é diretamente proporcional à sua capacidade de permitir. De novo, a rapidez com que a lei da atração manifesta o seu desejo é diretamente proporcional à sua capacidade de permitir. Se você deseja fortemente e duvida fortemente, o seu desejo vai se realizar bem lentamente, se é que vai. A rapidez com que você vai ganhar na loteria o seu desejo é determinada pelas dúvidas que você tem ou não. Você tem dúvidas? Duas formas de saber que você permitiu. Primeiro, você pode saber disso pelo jeito como se sente. Quando elimina um sentimento negativo de resistência, a maioria das pessoas experimenta uma sensação de alívio ou se ouve dizendo Ah, assim está muito melhor. A segunda maneira é reparando quando a manifestação aparece em sua vida. Quando a evidência estiver se manifestando em sua vida, você saberá que está permitindo. Afirmações que permitem para o meu relacionamento ideal Centenas de pessoas encontraram um companheiro ideal no mês passado ou uma companheira ideal no mês passado. Milhares de pessoas estão saindo hoje pela primeira vez como a pessoa que vai se tornar seu companheiro ou companheira ideal pelo resto da vida. Centenas de milhares de casais estão curtindo a companhia um do outro hoje. Milhões de casais vivem um relacionamento que consideram ideal. A cada dia, mais e mais pessoas estão atraindo o seu companheiro ideal. Milhões de casais têm uma vida social em conjunto e isso inclui viagens e férias. Centenas de milhares de casais vão sair para dançar esta semana. Ao ler suas afirmações que permitem, como citadas anteriormente, você começa a ter esperança e suas dúvidas diminuem. Agora a lei da atração pode responder ao seu desejo se for o de encontrar um relacionamento ideal. Afirmações que permitem a minha situação financeira ideal. Milhões de pessoas estão recebendo dinheiro hoje. A cada dia, bilhões de dólares são movimentados de uma conta para outra. Alguém acaba de receber um depósito neste exato momento. Centenas de milhares de pessoas ganham prêmios e dinheiro todo dia. Alguém se tornou milionário ontem. Milhões de dólares são herdados todo dia. Alguém encontrou dinheiro hoje. Ao ler suas afirmações que permitem, agora você começa a ter esperança e suas dúvidas se reduzem. Agora, a lei da atração pode responder ao seu desejo que é o de atingir sua situação financeira ideal. Celebre a evidência da prova. Lembre-se de que, para que seu desejo se manifeste, você precisa eliminar a dúvida. A dúvida é o que impede o seu desejo de chegar até você. A melhor maneira de eliminar a dúvida é encontrar a prova. Os cientistas, por exemplo, só acreditam em algo depois que isso foi provado. Como a maioria de nós, quando alguém prova alguma coisa, quase sempre dizemos, tudo bem, agora acredito, posso vir à prova. Veja como usar a prova ou a evidência em seu benefício. Você já reparou se fica entusiasmado quando algo que deseja começa a aparecer em sua vida? Mesmo que seja em dose mínima, por exemplo, você atraiu uma informação que andava procurando ou encontra alguém que parece bem próximo de ser o seu companheiro ideal, ou companheiro ideal, ou seu cliente ideal. Tudo isso é prova, evidência, de que a lei da atração está atuando em sua vida. Quando você encontrar e vivenciar a prova, a evidência, da lei da atração, festeje esse fato, tendo consciência de como estar perto de obter o que deseja. É na celebração desse estar perto do seu desejo que você emite mais vibrações daquilo que deseja e nesse momento a lei da atração estará respondendo a sua vibração. Lembre que a lei da atração não quer saber se você está recordando, fingindo, brincando, criando, se queixando ou se preocupando. Ela simplesmente responde a sua vibração e manda mais dessa mesma coisa. Portanto, encontre a prova e fique feliz com isso. Registre a prova da lei da atração. Fazer um diário ou um livro de provas da lei da atração vai ajudá-lo a acreditar mais, a ficar mais entusiasmado, a permitir mais e a confiar mais. Independentemente do tamanho da manifestação, por exemplo, você encontra uma moeda de 50 centavos ou ganha um prêmio. Se for algo que você deseja, anote isso, registre a sua prova e aumente assim a sua vibração. Encontrar provas diminui as dúvidas. Lembre que, sempre que alguém lhe provou alguma coisa, as suas dúvidas se dissiparam imediatamente. Você já deve ter se ouvido dizer Ah, agora acredito nisso. Quando tiver registrado uma ou duas páginas de provas, você perceberá como a lei da atração está efetivamente atuando na sua vida. Usando a lei da atração de forma mais consciente, você terá as confirmações que vão ajudá-lo a confiar mais facilmente no processo do permitir e, portanto, terá menos dúvidas, resistência. Lembre-se, é a ausência de dúvidas que vai trazer o seu desejo mais depressa. Assim, sempre que estiver se sentindo em dúvida com relação à lei da atração, basta ler o seu livro de provas. Essa leitura vai fazer com que você se lembre das evidências que já recebeu e reduziu a eliminar suas dúvidas. Uma maneira de observar as provas de como a lei da atração está atuando a meu favor, diz Ivor John, consultor financeiro, é o uso do meu livro de provas para registrar todos os meus sucessos, sejam eles grandes ou pequenos. Registro quando alguém indica o meu trabalho, quando surge um novo cliente, quando quito uma dívida ou quando recebo um cheque ou para os dias atuais um pix, vultuoso e assim por diante. Recorro ao meu livro com frequência, sempre que quero aumentar minha vibração e lembrar a mim mesmo como a lei da atração é poderosa. Aprecie e seja grato. Apreciação e gratidão vão ajudá-la a emitir fortes vibrações positivas. Quando está apreciando algo, você está emitindo um sentimento e uma vibração de pura alegria. Pense numa vez em que você tem expressado sua gratidão a alguém. Os sentimentos que experimentou foram positivos. Fazer um diário de apreciação e gratidão é uma ferramenta diária eficaz para manter uma vibração positiva. Quando reserva propositadamente um tempo para apreciar cada dia, você está emitindo intencionalmente fortes vibrações positivas e incluindo essas vibrações em seu campo vibracional. Use a expressão estou em processo de às vezes é difícil acreditar que você vai obter o que deseja. Isto é especialmente verdadeiro quando sua concentração está voltada para o fato de não estar atingindo a sua meta ao concentrar o pensamento naquilo que não tem. Você está emitindo vibrações negativas. Então, em vez disso, sinta livre dizendo estou em processo de complete com o objetivo almejado. Dizer que você não tem alguma coisa é uma outra maneira de concentrar o pensamento na falta e gerar uma vibração negativa. Quando se pegar dizendo que ainda não tem alguma coisa, pare e substitua essa ideia pela frase estou em processo para atrair e complete a frase. Eis aqui alguns exemplos de como aplicar essa ferramenta. Antes, ainda não atraí minha companheira ideal. Depois, estou em processo de atrair minha companheira ideal. Antes, ainda estou esperando pelo meu emprego ideal. Depois, estou em processo de obter meu emprego ideal. Antes, ainda não atingi a minha meta de peso. Depois, estou em processo de ter um corpo mais esbelto que me agrade. Lembre-se de utilizar essa expressão sempre que seu pensamento estiver concentrado na dúvida em não ter atingido as suas metas ou obtido a realização dos seus desejos. Faça a sua própria caixa de atração. A caixa de atração é usada para colecionar coisas que representem o seu desejo. Coisas que você recortou de revistas ou de jornais, folhetos de viagens que gostaria de fazer ou até mesmo cartões de visita de pessoas com quem gostaria de trabalhar. Sua caixa de atração pode ser qualquer tipo de recipiente, simples como uma caixa de sapatos ou elaborado como um baú do tesouro. Cada vez que puser alguma coisa na sua caixa de atração, o que você está efetivamente fazendo no plano vibracional é proporcionar esperança e a esperança é uma vibração positiva. Em vez de jogar fora catálogos e panfletos dizendo coisas como não tenho dinheiro para isso ou nunca vou poder ter um desses, você vai estar permitindo isto porque não cabe a você descobrir como ou quando o seu desejo vai se realizar. Apenas guarde-o na sua caixa de atração e deixe o resto por conta da lei da atração. Permita que a lei da atração resolva tudo. Às vezes pensar em seu desejo pode se tornar excessivamente irresistível e tudo o que você quer é que ele se realize. Não há necessidade disso, pois a lei da atração vai trazer os resultados até você. Sempre que se pegar dizendo não sei como resolver isso, não sei onde procurar, não sei como conseguir essa informação, não sei qual deveria ser o meu próximo passo, estou tendo dificuldades em encontrar isso, não consigo resolver isso, pare e diga a si mesmo, isso não é problema meu, vou permitir que a lei da atração resolva tudo. Encontrar evidências de que outros têm ou fazem o que você quer ter ou fazer ajuda a eliminar as suas dúvidas. A lei da atração não sabe se determinado sentimento está sendo gerado porque você está lembrando, fingindo, criando, visualizando ou sonhando acordado. Ela simplesmente responde a nossa vibração do momento e só podemos emitir uma vibração de cada vez. Ao criar a vibração da abundância de forma mais consciente e com mais frequência, nós a estaremos incluindo em nosso campo vibracional e, portanto, aumentando a abundância em nossa vida. Você pode notar também que em muitos casos o sentimento de abundância não está relacionado ao dinheiro. Alguém o convida para almoçar ou jantar? Alguém lhe dá treinamento ou consultoria grátis? Você ganha presentes? Você ganha transporte ou alojamento gratuitos? Você ganha uma segunda xícara de café grátis? Alguém lhe dá um prêmio? Você compra algo com desconto ou numa liquidação? Você pode usar milhagem aérea? Você ganha uma rifa? Você negocia ou troca algo com alguém? Você vende seus produtos ou serviços? Acrescente outros canais que lhe ocorram. Registre as evidências de sua abundância. Mantenha o registro diário de todos os canais que estão lhe proporcionando abundância. Isso vai ajudá-lo de forma significativa a perceber a abundância em sua vida. Manter esse registro diário lhe mostra a evidência concreta, a prova de que a abundância existe efetivamente e já está presente em sua vida. Celebre isso. Quando você perceber a abundância, celebre essa evidência em sua vida e ao celebrar, saiba que está emitindo a vibração positiva da abundância. Eis um exemplo de anotação que pode ser feita no seu registro diário de abundância. Eu vivo com a abundância. Hoje atraí abundância quando um amigo pagou o meu almoço. Durante o almoço, recebi meia hora de consultoria grátis. Tive transporte grátis de ida e volta para o aeroporto. Recebi um pix de um cliente. Recebi um e-mail de agradecimento. Consegui um desconto nos meus óculos novos ou em outro produto qualquer. Em vez de descontar um cheque no dia que você o recebe ou gastar o pix que recebeu no mesmo dia, guarde-o. Guarde-o por um tempo, pois, se olhar para ele por um dia ou mais, você vai gerar mais valor vibracional. Cada vez que você vira esse cheque ou esse depósito, vai sentir um pouco de entusiasmo e esse sentimento vai ser transmitido além da atração. Lembre-se de que cada vez que você sentir esse entusiasmo, você estará incluindo a vibração correspondente em seu campo vibracional. Quando perceber que alguma coisa relativa a dinheiro o deixa entusiasmado, passa essa coisa repetidamente. A lei da atração está sempre respondendo. A sua tarefa é, portanto, cuidar de sua vibração e fazer com que as conversas que tem com as pessoas sejam mais otimistas e positivas. E você pode fazer isso lembrando de perguntar delicadamente então o que você realmente quer, ajudando assim as outras pessoas a conseguirem uma vibração mais positiva e, portanto, mais elevada. Música 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 Tchau, tchau.